Oi, bem-vindos de volta ao meu canal, meu nome é Amanda Garretti, esse é o Matheu, meu namorado, ele é uruguaio. Nós moramos em Sydney, na Austrália. Hoje é domingo aqui, nós vamos trabalhar pra Amazon. Aceitamos um shift pelo aplicativo da Amazon, pra ser entregadores da Amazon, né? Igual o aplicativo da Uber, que você se inscreve pra ser entregador. Será que a gente já foi lá no armazém da Amazon? Tem muito pacote, são 44 pacotes e 36 endereços diferentes que a gente vai fazer. No final desse vídeo eu vou contar quantos dólares a gente fez, em quantas horas de trabalho. Outro ponto, esse trabalho geralmente as pessoas fazem uma pessoa só. A gente resolveu fazer junto, porque pra ganhar tempo, a gente pensou que poderia ganhar tempo, porque enquanto o Matheu tá dirigindo eu desço e entrego os pacotes, então não teria que ele estacionar o carro e procurar um lugar pra estacionar, descer, fazer entrega. Então a gente acha que dessa forma a gente consegue fazer mais rápido também. Vamos ver como vai ser. Estão animada. Matheu tá animado? Tamo, tamo. Experiência nova. Experiência nova. Tá muito calor, gente. Muito calor. Me veja como foi. Ok, tudo bem. O que é lindo? A delivery aqui vem aguentando, como pode, mas vem. O último delivery, o último de la ruta. Vamos, Amazon. Bom, terminamos agora as entregas. Quatro horas e cinquenta e dois. A gente terminou uma hora antes, então foram três horas de shift. E o valor total que eles vão pagar é 136 dólares, né? Três horas de entrega. Era um shift de fazer quatro, a gente fez em três. Então, como a gente fez em três horas, a gente vai receber 45 dólares e 33 centavos, vai. 45 dólares por hora. É isso, foi um bom dinheiro para um domingo. Fez um dinheirinho extra aí, terminamos em três horas. É isso, espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo se você gostou, compartilha, se inscreve no canal. Deixa um comentário aí, se você quer ver alguma coisa diferente, o que vocês querem ver. Um comentário sobre esse vídeo para incentivar. Beijo e até a próxima.